E a dama da luz que estava comigo também foi embora Apagaram-se as luzes de novo sozinho Eu tive que estaria... E aí, Rosângela! Saí de piseiro, se eu sei o bom, no paráxico Quando eu pagarei, se elego que estou Em uma voa, só que é na zona sul Eu bebi sem mais E não consigo me lembrar assim Qual é o nome daquela mulher Agora trouxe na praça azul Nesses nomes de amor Que Deus abençoe muito Ontem que era todo grado de coração Respeita! A dama da luz, a dama da luz A dama da luz, a dama da luz A dama da luz, a dama da luz Ué, ué!